A base para esse sorvete delicioso é a banana. Vamos usar cerca de 7 bananas picadas e congeladas. Para a parte de chocolate vamos usar 3 colheres de sopa de cacau. E para a parte de menta vamos usar 1 colher de sopa de espirulina apenas para dar cor e 3 gotas de óleo de menta. Para fazer o sorvete na Juicer eu vou usar o Scream que não tem furos, que é adequado para smoothies e sorvetes. Aqui eu vou usar a Slow Juicer porque ela, além de facilitar a extração desse sorvete, mantém os nutrientes intactos. Essa é a máquina da Frugal Eletro e se você quiser saber mais, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Você pode também fazer esse sorvete num processador se quiser. Vamos começar com a parte de menta, adicionando algumas bananas na Juicer e logo em seguida colocando um pouco de espirulina. Acrescentamos as gotinhas de menta e seguimos colocando as bananas. Coloco mais um pouco de espirulina para deixar esse sorvete bem verdão. Coloco mais um pouco de espirulina para deixar esse sorvete bem. Depois fazemos a parte de chocolate adicionando bananas e cacau de forma alternada. Música Música Simples, não? Esse é um sorvete livre de crueldade animal, sem lactose, zero açúcar, sem corantes ou produtos industrializados. Faz bem para o corpo e para o planeta. Música Gratidão, ser de luz e até sempre. Música 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 Música